Sejam muito bem-vindos à cesta de partilha. Eu sou a Camila e estou aqui hoje na coordenação de mais um dia, mais uma partilha, trazendo alguém especial, trazendo um tema que ressoa para mim também. Então hoje o tema vai trazer fazer terapia mitos e verdades. Eu mesma lembro quando eu era criança e quando eu fui crescendo, o quanto naquela época a terapia era coisa de maluco, de doido, não era necessário. E eu só fui entender a necessidade da terapia quando eu fui fazer um curso na Unifesp, o curso de cuidados e técnicas integrativas, em que era exigido obrigatoriamente que todos os alunos fizessem terapia ou com psicanalista ou com psicólogo. Então era obrigatório e aí eu fui começando a terapia. Então isso em meados de 2017. Durante todo o processo do curso eu fui fazendo e aí eu fui sentindo no meu coração a importância que era para mim. E fui percebendo o quanto o curso e o quanto a minha vivência com os animais também me traziam um olhar diferenciado para a fala das pessoas e para o acolhimento. E aí, na época que eu estava casada, o meu ex-marido estava terminando um curso de psicanálise e foi me trazendo, foi comentando o curso dele. E no final do meu curso eu resolvi fazer a psicanálise integrativa, fiz na Cristina Cairo e adorei. Acho que é fundamental, assim, tanto para mim como pessoa, quanto para os tutores e para as pessoas que acabam buscando. E nessa jornada de caminhada com florais e tudo, eu encontrei por acaso a Elisabeth, na egrégora dos florais de São Germão. Eu não a conhecia e teve um dia que ela foi levar algumas flores para a Thalita, que é uma amiga nossa em comum dos florais, e a Thalita não estava. E eu que recebi a Beth naquele dia. E eu lembro como se fosse hoje, Bé, de ela levando as flores, né, para ela, deixando, e estava fechando o laboratório, e ela precisava ir embora de Uber e tudo, tinha todo esse processo, e eu fiquei ali com ela esperando. Eu lembro que ela pediu para eu ir embora umas dez vezes, eu fiquei lá, e desde então a gente não se desgrudou. Então a gente continuou com o curso de florais, depois o reiki, hoje a gente tem um projeto em comum juntas, então é realmente uma honra. Eu acho que isso deve somar talvez uns cinco anos, viu, Bé, antes da nossa integração maior, mas foram as flores que nos uniram, e hoje ela faz parte da equipe do reiki, a gente coordena um projeto junto, e a gente amiga, partilha, isso é muito bom. Então, Beth, bem-vinda à cesta de partilha, pode se apresentar aqui para o pessoal. Abre seu áudio. Ótima noite a todos. É a história aí que a Camila trouxe realmente é o que aconteceu, como foi o nosso encontro. Sou Elizabeth, eu faz na minha área, né, eu na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito dada, sempre muito disposta a escutar as pessoas, e sempre de ajudar as pessoas. E na época de fazer aí a minha faculdade, eu acabei escolhendo psicologia, e a psicologia, ela me encantou bastante ao fazer o quanto fazia muito sentido para mim, aquilo que eu estava estudando, conhecendo, adquirindo mais conhecimento, e psicóloga, na verdade, né, quando a gente faz o curso, a gente também tem aí o compromisso também de fazer terapia, não é só as pessoas que nos procuram, mas principalmente, inclusive, os próprios terapeutas, né, e na época eu me ingressei, acho que foi no segundo ano, terceiro ano de terapia, e comecei a minha jornada aí de terapia, de sendo paciente, né, não como terapeuta, e foi me acrescentando muito no meu processo de autoconhecimento, de olhar para o outro, da minha escuta, de uma fala mais adequada dentro do que se, que é pertinente na condução aí do paciente também olhar aí para, para aquilo que ele precisa olhar, mas o meu processo nesse sentido foi de muita busca, muito conhecimento, fiz também, além da psicologia, psicopedagogia, neuropsicologia, tudo relacionado à mesma área, mas em especialidades diferentes, e hoje também agreguei aí, né, junto aí com a Camila, com a Thalita, também esse olhar para a terapia integrativa, onde, na minha percepção, enquanto psicóloga, também acrescenta, agrega muito no trabalho, na condução com as pessoas que procuram uma terapia. Acho que é isso. Então, muito legal a gente poder perceber o quanto a vida leva a gente. Então, o objetivo da terapia, seja ela psicanalítica, que é a minha área, mas Freud, Jung, seja a Elizabeth na análise, na psicologia, em todo esse processo do olhar, traz a verdade de quem a gente é, o autoconhecimento. Para a gente entrar no nosso tema, então, podem ir colocando as perguntas no chat, quem estiver ao vivo, quem estiver no YouTube pode comentar esse vídeo, a gente vai respondendo. Então, Beth, na tua experiência, para que serve terapia? Que casos que podem procurar uma análise? Como é que é para você? Lembra que ela não falou uma coisa importante, tá, gente? Quase 30 anos trabalhando aí, migrando em várias áreas, várias, com clínica de crianças, de adolescentes, de adultos. Então, conta para a gente, Beth, para que que eu procuro terapia? Como que é? Abre teu ato. A terapia, ela é muito ampla, né? Não tem exatamente específico, é para, por exemplo, para depressão, para ansiedade. Na verdade, a partir do momento que a pessoa começa a se questionar, ou algo que não vai bem no aspecto mental, né? No sentido daquilo que está incomodando. A partir do momento que nós nos relacionamos com as pessoas, também, é onde realmente sempre traz muitas demandas. E a psicologia, a terapia em si, ela abrange qualquer pessoa, né? Eu já escutei muitas vezes, até hoje eu escuto, que muitas pessoas falam que terapia é para louco, né? Eu não vou, não, fazer terapia porque eu não sou louco. E não é quem é louco. É para qualquer pessoa que tem alguma questão, alguma demanda, algum problema. Todos nós temos problemas, né? Todos temos questões, mas tem alguns que querem olhar porque está enxergando realmente o prejuízo. Está tendo consequências daquilo que não está sabendo lidar. Então, qualquer demanda, depressão, ansiedade, alguma questão de aprendizagem também, né? Dentro da aprendizagem, as crianças acabam ficando mais deprimidas, mais ansiosas. E por uma questão da escola, já vai também para um processo terapêutico. Para também aprender a lidar com esses sentimentos, com essas emoções que acabam interferindo de uma forma negativa. Porque é quando a gente acaba não tendo controle. Então, eu diria que é para qualquer pessoa, qualquer demanda que se tenha, a partir do momento que queira olhar para si. E entender aquilo que está de uma forma muito desconfortável, muito conflitante. E traz algum prejuízo de alguma maneira. Legal. E muito legal, a Beth trouxe para a gente a questão da escola e quanto isso está acontecendo. Hoje existe, dentro da psicologia, uma especialização que é uma que a Beth tem, até psicopedagogia, neuropsicologia. Então, hoje as escolas fazem, sentem alguma coisa na criança, brigas, os desenhos, o desenvolvimento, muitas separações dos pais e já indica. Mas isso é uma coisa relativamente nova, né, Beth? Gente, ó, eu tenho um convênio, desde que eu era criança, eu casei, descasei e não saí do convênio. Então, eu continuo. Então, imagina que eu tenho 34, há 34 anos estou no convênio. O meu convênio não aceita psicologia. Porque, na época, não era necessário. Era uma coisa só de uma classe média alta. E as outras classes não precisavam daquilo. O que, no meu ponto de vista, é extremamente errado. Então, vê que as crianças têm essa possibilidade hoje. E até eu ia te perguntar isso também, né, Beth? Isso eu vejo muito em escola particular. Essa coisa do acompanhamento e tudo. Eu sei que no próprio SUS, a gente aqui de São Bernardo, tem uma rede muito legal da psicologia. Mas eu não sei se é igual à rede particular, essa coisa do olhar para a criança, do encaminhamento. Mas uma coisa que eu gostaria de falar que é mito é que terapia... E aqui a gente não está falando de terapia integrativa, tá, gente? A gente está falando da Beth como psicóloga, eu como psicanalista. A gente fala que a terapia não é uma coisa de quem tem dinheiro, de classe alta. É um direito e uma vontade de qualquer um. Então, Beth, não sei se você poderia falar, já que você trouxe a criança, se na rede pública também existe a possibilidade de encaminhamento. Como que é essa parte? Na verdade, tem também. Por exemplo, também chega a ter mandas para mim de crianças, de adolescentes da rede pública. Porque dentro das escolas, eu não diria que a maioria, mas uma grande parte. Escolas particulares têm uma psicóloga, uma orientadora ou uma coordenadora que é psicóloga, que tem esse olhar para as crianças, sejam demandas na questão emocional ou de aprendizagem. E muitas vezes elas procuram um médico e encaminham, ou algum terapeuta que elas conhecem. No particular, isso é mais fácil, né? Porque as colégios particulares têm, realmente, mais psicólogas. Tem psicóloga escolar. Não necessariamente a psicóloga atende lá, mas ela tem uma escuta, tem um olhar para as crianças. E qualquer demanda que surge, elas acabam agendando reuniões com os pais. E muitas vezes, até se precisar, eles encaminham para um profissional fora da escola. Porque aí, na escola, é mais um acompanhamento dentro do social, da interação lá da escola. Mas o SUS também tem, tem o CAPES, né? Nós temos o CAPES também, que tem as outras terapias, inclusive psicóloga. Mas não é simples ter vaga, né? Porque preenche muito rápido. Tem convênios que abrangem psicólogos, sim, mas não são todos. São aqueles que têm aí um plano, eu diria, num poder aquisitivo maior, que abrangem a cobertura do profissional. Mas, ao mesmo tempo, tem uma demanda restrita de sessões. E olha que interessante, o encaminhamento, inclusive para o convênio, para a questão do atendimento, tem uma questão assim que as escolas também e o próprio local exigem o encaminhamento médico. Vem a questão do CID, do laudo do médico antes, para ir para o convênio. Olha como eles realmente, eles restringem. Eles, por convênio médico, aceitar e depois é que vão ver aí o relatório da profissional. Ou, de repente, a demanda que já veio primeiro para o psicólogo, mas a criança precisa do convênio para ser atendida. Agora, os profissionais, os psicólogos, por exemplo, eu faço o reembolso, né? Então, assim, eu acabo fazendo um recibo que o próprio convênio solicita para ter o reembolso. E ajuda um pouco os pais, mas também num valor bem baixo. Não é tão acessível. E é uma coisa para a gente poder perceber, né? Então, teoricamente, é uma coisa relativamente nova e extremamente importante mesmo. Como a gente olhar para a criança. Mas se a gente for pensar de terapia de forma geral, essa visão do louco, essa visão que não é para qualquer um, essa visão que é desnecessária, vem de acordo com a própria criação. A gente tem aí muitas mães, muitas professoras, que já vão atuar como ouvintes, né? Então, elas vão ouvir, vão aconselhar, vão trazer auxílio. Então, eu diria que, é claro que psicologia é um título, né? A Beth estudou cinco anos, acho que cinco, né, Beth? Cinco anos para ter o título, assim como os outros. Mas se a gente for pensar na psicologia do amor, as mães têm, né? Pode ser a psicologia do amor ou a psicologia do chinelo, né? Às vezes, de alguma forma, não sei como eram os seus pais. Mas, para mim, era muito interessante. Meu pai e minha mãe sempre acharam que desnecessário. E quando eu mencionei para a minha família que eu tinha começado, eles falaram que era besteira, que não era necessário. E mesmo assim, eu fui e hoje eu me tornei psicanalista. Na época, eu nem imaginei que isso ia acontecer comigo. Então, se a gente olhar por esse ângulo, Beth, ainda você sente, depois aí dessa jornada sua, há 30 anos, praticamente, né, de trabalho, você ainda sente que existe preconceito? Existe vergonha da pessoa virar e falar, olha, André, eu estou fazendo terapia. Existe aquela coisa de olhar arregalado para você? Ou você acha que não, que já está melhor agora? Falando na questão da própria pessoa não se sentir à vontade em dizer que faz terapia, tá? Olha, eu vejo... Eu diria que as pessoas não se sentem muito à vontade. Mas tem as pessoas que têm uma desenvoltura maior, né? Não se apega tanto a isso. Então, eu vejo que algumas pessoas, elas não divulgam. Eu diria, talvez, que seja a maioria. Eu não tenho ainda a noção. Porque eu tenho uma demanda que vem... Os adolescentes e mesmo crianças já vieram várias demandas que pediram para a mãe que queria fazer terapia. E eram questões particulares. A mãe até se surpreendeu quando eu falei, mãe, eu preciso ir numa psicóloga, eu preciso de uma terapia, eu quero ir. Ele trouxe a demanda. E a mãe se surpreendeu, mas ela não entendeu que demanda que ele teria. Mas ele queria vir. Ele tinha o quê? 16 anos. Então, tinha questões que ele precisaria trabalhar e que ele não estava se entendendo. Ele gostaria de melhorar. E ele veio. Uma criança também que não estava se sentindo tão bem, também trouxe para a família. Uma criança que eu digo, na verdade, uns 11 anos, já percebendo um olhar de algo que estava incomodando. E aí também pediu ajuda. Mas não é muito comum. Os pacientes mesmo, eles buscam. Agora, do sigilo em não falar o que está fazendo, não é muito uma fala que eu vejo da demanda dos meus pacientes. Eles não trazem essa questão do que estão fazendo, mas se alguém perguntar, eu vejo o que eles respondem. Mas tem aquela parte que tem receio. Então, não dá para ainda quantificar. Na minha percepção, acho que tem os dois lados. Bom, no meu ponto de vista, com os meus, nas aulas, eu, quanto professora agora com os alunos da acupuntura, o que eu tenho percebido é que quando eu falo, eu falo, gente, eu faço terapia. Eu faço psicanálise, né? A minha terapeuta, ela é freudiana. Então, eu falo, olha, eu faço terapia. Eu percebo que quando eu faço isso, não como profissional, como pessoa, dou espaço para as pessoas ficarem à vontade de falar que também fazem. E falarem que muitas vezes, falando em rodas familiares, elas foram depreciadas. Ah, você está maluca? Não precisa, está gastando dinheiro à toa. Para quê que você vai fazer? Então, são coisas que é interessante a gente ter esse olhar e perceber que, sim, que você pode fazer e que está tudo certo. E nesse ponto, né, Bel, eu acho que uma das principais coisas que traz a terapia é você poder falar com alguém que é neutro. Que é neutra. Essa pessoa não vai ter papas na língua para corrigir ou para trazer alguma questão sua à tona. E nem você vai ter vergonha de falar da sua mãe, do seu pai, do seu namorado, esposa, filho. Então, isso eu acho que é muito legal. O que você acha, Bel, dessa questão do terapeuta, de você como psicóloga ser uma pessoa neutra e até que ponto você acredita que isso faz com que os pacientes se soltem mais numa sessão com você? Eu diria que é fundamental, né, a profissional ser neutra, até porque muitos pacientes às vezes trazem as suas demandas e muitas vezes não se sente à vontade no início, no início até realmente conhecer melhor o que é, passar por uma terapia, mais a preocupação do julgamento. Ah, e se eu falar isso, o que a psicóloga vai falar? Qual é o comentário que ela vai fazer? E isso é uma das questões que surgem, sim. E são assuntos às vezes mais delicados que a pessoa não sente à vontade e demora um tempo maior para estar surgindo. Não é tão simples. Eu observo que isso é muito comum ainda, porque a pessoa já está acostumada lá fora, lá fora que eu digo mundo, no seu dia a dia, de escutar muitos julgamentos, mas como se sentir à vontade com alguém e achar que o outro não vai julgar. Então, isso acaba ocorrendo, mas depende da condução também que o terapeuta tem. Essa neutralidade é fundamental. Eu já escutei bastante nesse sentido de alguns pacientes relatarem o quanto é muito bom conversar com alguém que escuta, que acolhe, não julga, mas tem um direcionamento dentro do que é necessário para trazer aí um atendimento mais acolhedor, porém eficiente, pontual, que possa trazer reflexões e insights para o próprio paciente. Não, e isso é muito legal. Uma palavra que a gente esqueceu de contextualizar para quem está ao vivo e que tem assistido e que a gente está repetindo, é essa palavra demanda. Então, a demanda que traz você para a terapia é um problema, é uma situação, é um conflito, pode ser até uma doença, mas de alguma forma, você como ser não está conseguindo lidar com isso. Agora, na pandemia, vieram bastante, muitas demandas, muitos pacientes que não estão dormindo, que estão brigando com os filhos. já teve paciente para mim que queria pendurar o filho de ponta cabeça, porque eu não sei, eu não sou mãe, não posso falar para vocês quanto mãe, mas você imagina aquela criança de três, quatro anos dentro de casa, 24 horas, com a mãe e com o pai tendo que trabalhar online, como é que é isso? E como é que é você falar isso para alguém, sem que a pessoa julgue, mas que te ajude a trazer, a ver o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, a demanda pode ser a morte de um animal, a morte de alguém, você com Covid, você quanto solitária, com a solitude, solidão, o desejo de morte, coisas que não são faladas e não são aceitas na sociedade, e que nós, quanto terapeutas, a gente pode acolher essas demandas, né, Bé? Eu acho que isso é uma coisa importante, não sei se você quer complementar, mas o quanto, às vezes, em consultório, nesse set, que é o momento sigiloso entre você e a Bete, ou você e a Camila, ou você e o seu terapeuta, o quanto existe essa necessidade mesmo de falar coisas que não são aceitas na sociedade e está tudo certo. Então, se você puder, Bé, contextualizar um pouquinho sobre isso, que a gente está repetindo demanda, e só para deixar claro o que é. Sim. É, a... Eu ia falar demanda, mas esta questão, né, do que o paciente está procurando e o que ele está querendo trazer é muito no sentido de ele se sentir à vontade, mas é aquilo que está incomodando, aquilo que ele está percebendo um prejuízo, prejuízo, aquilo que ele está sentindo como uma dor, uma angústia, e ele vai trazer os sintomas. Muitas vezes ele não vai falar tão claramente, mas ele vai falar, olha, dói aqui, é um aperto, né, uma angústia. Vai trazer da sua maneira, mas o que ele for trazendo é a verdade dele, é aquilo que... é a percepção dele. E aí é onde entra todo esse... Se aproximar do terapeuta, claro, se aproximar também com uma certa distância, não viver as dores do paciente, mas estar com ele e poder acolher quando necessário, poder direcionar uma palavra que faz com que ele reflita em outras situações ou contextos que de alguma forma ele vive o mesmo momento, no mesmo sentimento, para que possa estar direcionando aí um trabalho mais efetivo. Eu me recordo, até colocando como exemplo, eu tive uma paciente que ela ficou uns três meses, acho que quatro meses, em terapia, mas ela trouxe algumas questões que ela precisava trabalhar, alguns conflitos, mas no finalzinho da terapia, quando ela acabou, teve um momento que... Ela levou três meses para dizer que ela foi estuprada. Então, isso era uma coisa que ela falava, olha, eu vinha todos os dias e achava que eu ia trazer para você e eu não conseguia. E ela trazendo, e ela tentando elaborar, e conversando, em algum momento, teve, numa condução, houve um toque, mas me parece que foi acolhido e foi onde ela se soltou e pôde trazer. Então, era uma questão tão forte para ela que ela precisou levar três meses para trazer aquilo que doía e aquilo que ainda traz consequências na vida dela, nos seus relacionamentos. então, é todo um cuidado, toda uma neutralidade, toda uma escuta para que a pessoa esteja se sentindo à vontade, mas ela vai trazer sempre no tempo dela e quando ela puder. e seja lá qual o nome for trazer, mas é aquilo que traz, trouxe trazer um sofrimento, uma marca da qual ela ainda não conseguia digerir, elaborar. E é uma coisa que a Bete trouxe que é bem legal, porque existem várias linhas de trabalho, né? Então, se a gente for perceber, tem os psicólogos que vão trabalhar com linhas que são mais corporais, comportamentais, reichiana, lacaniana, junguiana. Então, tem muitas linhas dentro da psicologia e até dentro da psicanálise, que não é estritamente freudiana, mas independente disso, precisa ser criado um laço de empatia. É o que a Bete falou. Então, você chegou lá no seu terapeuta, psicólogo, psicanalista, você precisa gostar dele. O psicólogo, o psicanalista, não precisa gostar de você. Olha que louco, né? Mas você precisa, porque aí, a partir desse momento, você vai se sentir acolhido, acolhida, para poder trazer uma questão, que nem ela falou, de um abuso sexual, uma questão muito íntima. E a partir desse momento, você vai começar a trabalhar esse conflito e vai trabalhar essa questão de que é e não é aceita tanto por você quanto pela sociedade. Então, você não consegue expressar e falar para os outros isso. Você consegue falar em consultório enquanto você se sente seguro, segura e fazer essa entrega. Então, é muito legal e é muito pessoal. Então, você acaba escolhendo o seu terapeuta, sua terapeuta de acordo com a verdade dele, com a linha dele. e aí, dependendo do terapeuta, você vai só falar ou você vai desenhar ou você vai trazer um sonho ou você vai se movimentar. Então, eu queria que você falasse agora, Bé, das questões, das linhas, né, de condução na psicologia, a linha que você escolheu seguir. Acho que isso é uma coisa legal para a gente falar. Pode abrir. A psicologia, ela tem várias, realmente, várias linhas, né? Eu fiz, eu estudei, eu estudei psicanálise, também em Jungiana, fiz terapia durante muitos anos na área da psicanálise, né, com profissionais psicanalíticos, e foi uma abordagem, assim, que foi algo que me ajudou bastante no meu processo terapêutico. Mas, quanto psicóloga, na época, eu diria que foi muito, porque dentro da psicanálise tem aquelas que são mais ortodoxas, né, mais tradicionais, que usam divã, que traz aí um silêncio maior. Não que não vá haver silêncio, né, para dar oportunidade para o paciente falar, mas para ter uma escuta. Mas eu me recordo que foi uma das linhas que eu me apropriei bastante, enquanto, enquanto paciente, né, dentro de uma linha bem eficiente, porém não é uma que eu levei tão adiante, na questão da psicanálise. Jung, também algo que me assemelho muito, então, eu diria que, hoje, eu tenho a bagagem um pouco de cada um, mas não necessariamente é aquela, aquela, bom, eu sou psicanalista, ou eu sou junguiana, mas aquela que traz análise, né, aquela que olha para um problema, né, e dentro daquele problema, daquela situação, gera um pensamento, gera as emoções, e em que você vai trabalhando o paciente, conduzindo o caminho dele, até ele chegar dentro do que ele necessita. Então, eu diria que todas as linhas de pensamentos, elas são excelentes, né, eu estudei também Reich, estudei também várias, 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 várias linhas, né, que traziam um pensamento diferente, uma abordagem transpessoal, também eu fiz durante um período, mas é, depende muito no momento da atuação, né, a gente acaba tendo as ferramentas, mas a escuta, o estar presente, o olhando dentro de um, de um, de uma situação que a pessoa traz, eu vou me guiando por esse esquema, e vou trabalhando dentro das ferramentas que eu tenho, mas todas elas, elas são muito, muito válidas, dependendo de cada caso o que você vai usar melhor, claro que tem alguns que ficam mais especialistas, né, bom, eu sou psicanalista. E, e essas linhas, elas trazem aí formas de lidar, formas de interpretar, caminhos para que o paciente encontre o seu equilíbrio, o seu centro. Então, isso que é importante. Então, que tipo de paciente é você? Você quer falar, falar, falar e desabafar? Você quer que esse, que esse terapeuta fale com você? Você quer fazer uma arte? Você quer movimentar o seu corpo? Você quer o que que você quer? E aí você vai buscar uma linha. Assim como a Beth falou, cada profissional que escolhe ser psicólogo, psicanalista, vai buscar dentro de si aquilo que ressoa. Então, a minha terapeuta, ela é freudiana. Para quem não conhece Freud, Freud é aquele que trabalha o ego, que trabalha a consciência, e todo mundo usa ele de piada, porque ele é demais, assim. Então, Freud é o mais conhecido. Mas como eu fiz psicanálise integrativa, eu me apaixonei mais pela teoria de Jung. Jung. Então, eu, Camila, sigo mais a psicanálise Jungiana, trazendo sonhos, trazendo arte. Então, por que que eu faço isso? Porque é a minha expressão. Para mim, é importante expressar. Agora, dependendo do paciente, ele não vai querer fazer um trabalho de arte, assistir um filme, trazer sonho. Ele vai querer só falar, falar, falar. Vai querer que você, como profissional, traga aí uma receita de bolo para ele e só. E uma das coisas que eu gostaria também que você falasse agora, Bé, é a questão, assim, de todo o processo de análise, o que eu percebo, o que eu percebi quanto paciente, é que eu fiz o que hoje eu, como terapeuta, detesto, né? Que é perguntar para a minha terapeuta o que eu faço. E isso foi uma experiência fantástica, porque eu perguntei para ela, eu falei, Ju, o que que eu faço? E aí ela me recebe, ela é freudiana, freud ele é mais grosso, assim, né? Ele não é, ele não é mais de dar voltas. E ela falou assim, quem sou eu para falar o que você vai fazer? E aí ela trouxe, quais são as suas possibilidades? E aí eu fui trazendo, olha, acho que dá isso, dá isso. E aí ela traz para mim a responsabilidade da ação. Então, o meu papel quanto terapeuta não é falar e faça isso. Claro que a gente na integrativa, né? Bé, às vezes passa um floral e tudo, um filme, mas o meu papel quanto terapeuta é trazer sugestões para que a pessoa, como a Bete usou o termo também que a gente não falou, elaborar, mas é para a pessoa pensar sobre aquilo que ela trouxe. Então, não sei você, Bete, quanto psicóloga no seu tempo, se você teve muitos pacientes que perguntaram, assim como eu para a minha terapeuta e hoje fazem para mim também, o que que eu faço? Como que é? Então, se você puder dar uma palavrinha sobre isso, acho que é legal. Abre seu áudio. Exatamente isso, né? Tem sim pacientes que perguntam o que que eu faço. É, não sou eu que vou falar o que ela tem que fazer, quer dizer, o que ela quer fazer, né? O que a pessoa está buscando, mas realmente, muitas vezes, eles pedem uma aprovação, né? Daquilo que pode ser feito, daquilo que deve fazer. Não, não tem o que deve fazer. Na verdade, a terapia, ela traz aí um momento, uma escuta, mas o próprio paciente, ele vai elaborando essas questões conforme também a direção, como o próprio profissional vai conduzir para que ele reflita, para que ele elabore, né? vai ir para depois e chega nos insights. Não tem uma resposta pronta. O psicólogo, ele não vai trazer, o terapeuta, ele não vai trazer uma resposta pronta, mas ele vai, ele vai enxergar, né? Uma solução dentro do movimento que vai estar sendo trazido para o paciente, né? Nas suas reflexões, nos seus insights, no que está fazendo sentido para ele. não dá para trazer uma resposta pronta. O que a sua psicóloga, o que a sua profissional, né? A sua terapeuta disse é realmente quem sou eu para falar o que você tem que fazer, né? Mas como você vai buscar a sua opção? Qual vai ser a sua escolha? Sempre será da pessoa. E uma das coisas que é importante isso, então eu acho que até isso, eu agora olhando para um outro lado meu e da Beth, as terapeutas integrativas, isso dá uma diferenciada da terapia integrativa, pensando no reiki, na própria clínica de floral. Quando você está nesse outro papel integrativo, você tem um acolhimento maternal e você às vezes dá os seus conselhos. Você pode falar, olha, eu vivi isso, eu entendo como você está. Agora, como psicanalista, como psicóloga, precisa haver um certo distanciamento disso. Para quê? Para que esse elo de empatia não quebre, para que não chegue a um momento que você ama tanto o seu paciente que você deixa de trazer uma coisa que vai ser importante para o desenvolvimento dele. Isso foi uma coisa que eu aprendi bastante e que eu me peguei muito bem trazendo isso, né? Quanto terapeuta floral, quanto médica veterinária, trazendo isso. E quando eu fui estudar, tanto na Unifesp quanto na Cris, me foi trazido essa responsabilidade da nossa fala, eu percebi. Porque até, só para contar para vocês um caso, eu tive uma aluna que depois se tornou uma amigona, que é psicóloga, e ela me contou uma história. Prestem atenção, gente, que é bem legal, assim, depois Bessa comenta. Ela falou assim, ela falou que ela atendeu uma esposa, e a esposa falou para ela, um consultório, que o marido estava espancando ela. E aí, a psicóloga acolheu, ela chorou muito, ela saiu. Depois de três dias, o marido foi lá bater na porta dela. E ele virou para ela e falou, você falou para a minha mulher me deixar. e aí ela falou, não, a sorte dela naquele momento lá, porque ele foi com muita agressividade, é que ela tinha as coisas anotadas e ela conseguiu trazer, não foi caso de polícia, não, né? No fim, ela acabou direcionando esse marido para uma outra pessoa, e aí ela descobriu também que esse bater aí era uma coisa que não era tão real quanto o que a paciente disse. Só que é aí que está. Quanto terapeutas, o que o paciente te trouxe é a sua verdade, é a verdade universal. Então, precisa mesmo tomar cuidado com a fala, com o que você fala, e o próprio quanto paciente também, com o que você fala para o outro e tudo. Às vezes, a gente tem vergonha de assumir que a gente quer sair. No caso dessa paciente, ela responsabilizou a terapeuta. Ela falou, se fosse a Beth, a Beth falou que eu tinha que ir embora, então eu fui. e aí esse marido com toda a raiva no processo foi lá. Graças a Deus, ela contando para a gente, graças a Deus, ele não me bateu nada, eu consegui, e eu tinha anotação para eu provar que eu não disse o que tinha sido dito, não que ela abriu o que a paciente falou, mas ela tinha no campo da ficha dela as sugestões que ela tinha feito. E estava escrito lá, terapia de casal, estava escrito lá, buscar auxílio do apoio familiar, e quando o marido leu as sugestões que ela falou, ele caiu em si, o choro copioso, e aí foi encaminhado para outro terapeuta, porque não dá para atender a esposa e o marido, o mesmo terapeuta, se não é uma terapia de casal. Então, foi um caso que aconteceu que ela contou, Beth, que eu achei bem legal para a gente trazer quanto terapeuta, o que pode acontecer, o quanto a nossa palavra é real. Então, o que você pode falar sobre isso? É, isso é muito pertinente, porque, na verdade, isso acaba acontecendo mesmo, né? A pessoa, ela traz a percepção dela, como você falou, né? A paciente, ela trouxe a percepção dela e para ela, naquele momento, ela disse que tinha que ia apanhar, não é isso? que tinha essas questões. E, na verdade, não é tão real. Às vezes, a pessoa, no ânimo, no momento, nos calores, nas sensações que ela está tendo, ela vai trazer na intensidade dela, da maneira dela. Então, manter essa distância ou profissional é importante, porque não dá para trazer que tudo aquilo que ela está dizendo é uma realidade, mas é uma percepção e a gente vai acreditar na percepção até, de repente, ter uma situação aí de vírus, aí o marido e tentar conferir. Mas é uma coisa que também muito acontece, né? Muitas pessoas, muitos casais, eu também faço terapia de casal, né? Já tive essa busca, essa demanda no consultório e eu vejo assim, eu estava atendendo um casal em que a esposa que falou com o marido e eles vieram para fazer terapia em casal. Só que no momento da terapia de casal ficou muito nítido o quanto quem queria a terapia de casal era a esposa por as questões do relacionamento, mas o marido não necessariamente percebia, né? Questões que ele pudesse trabalhar, mas que a terapia não daria, estava dando efeito para ele. Na verdade, ele era uma pessoa, quando a pessoa não quer, até, né? Agregar aí, quando num casal um quer e outro não quer, não flui a terapia de casal. Então, ficou alguns meses, uns dois, três meses e o quanto neste momento o marido muitas vezes jogava responsabilidade na esposa, né? Mas não olhava para ele e ficou nessa situação, né? Do casal não fluir tanto a terapia em casal. Chegou um momento que eu tive que propor, né? A possibilidade de repente cada um ser atendido individualmente com a outra, né? de repente o marido passar com outro terapeuta. Mas na terapia de casal não estava fluindo a demanda que haveria, que tinha, né? Porque uma das partes não enxergava a sua responsabilidade no contexto do relacionamento. Então, tudo isso também traz aí, né? Alguns movimentos em que a gente, quanto terapeuta, também se mantendo distante, perceber que é o momento de sugerir aí uma mudança que não está acontecendo, né? Veio o casal, mas não veio o casal, veio a esposa, na verdade. O que fluiu lá era mais um apontar o dedo, né? Na verdade. E aí, isso não é terapia. Enquanto aí, da percepção do cônjuge. Não, e é interessante a gente olhar para isso, como a Beth trouxe também esse termo, trabalho, né? Porque num set terapêutico que pode durar 50 minutos, às vezes uma hora, uma hora e meia, depende da linha que é usada, você vai trazendo questões suas e o terapeuta que está te acompanhando, ele vai pontuando algumas coisas. E você vai para casa com uma lição de casa, que é pensar sobre isso, elaborar e pensar sobre a resolução do seu problema, da sua demanda, dá um trabalho. É uma coisa que eu até diria, eu tanto quanto paciente, que é algo que, para mim, é muito bom, mas também é doído, porque a gente vai mexendo nas feridas para curar. Então, é como se levantasse a poeira para curar e você sabe que lá, uma vez por semana, que nem a minha, na terça, então toda terça, eu tenho alguém que eu posso falar e que eu posso ser eu mesma e que eu posso entrar e trazer o que está acontecendo, como é que está acontecendo. Então, isso é uma coisa legal também para falar, né, Bé? Que a terapia também propõe um trabalho de continuidade, por isso que a maioria do começo das sessões são semanais. Freud, quando ele começou a atender, ele que criou a psicanálise, ele atendia o paciente todos os dias para a gente ter uma noção de como era, por isso que as terapias, os atendimentos dele eram mais breves, porque ele atendia todo dia e em um mês, se a pessoa estivesse disponível para trabalhar, para pensar, ela estava livre. hoje a gente tem aí sessões semanais, quinzenais, mensais, e aí depende muito do quanto o terapeuta traz, né, a necessidade sua diante do seu caso e o quanto de você também. Então, tem casos até que dependendo da questão e da pontuação do terapeuta, o paciente foge da análise, né, Beth? Não sei se você gostaria de falar sobre esse trabalho, essa fuga, essa dedicação, é até pegando um gancho aí que você trouxe, né, que tem pacientes que façam em semanal, duas vezes por semana, eu colocando, né, eu como paciente na minha época, quando eu fiz fazer, quando eu fiz terapia de, com psicanalista, eram três vezes na semana, eu cheguei aí a três vezes na semana, no divã, né, então foi uma experiência, assim, bem interessante e eu diria que depende, e olha, vivendo, trazendo uma vivência de paciente, né, trocando um pouquinho aí o meu papel de terapeuta para paciente, eu me recordo que no processo desse meu acompanhamento que eu tive com terapia psicanalítica, eu vejo que, naquele período, eu vejo que a profissional era ela muito mais ortodoxa, né, então, assim, era, era, é o estar no, 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 no divã, mas se poderia ficar o tempo que fosse em silêncio que ela deixaria ficar em silêncio, né, a condução que se trazia era muito diferente, e eu fiquei um bom tempo, até eu perceber, aí, aí sim, até eu perceber lá depois, lá no futuro, né, não no momento que eu estava, o quanto para algumas pessoas tem uma demanda, tem, de novo, tem uma demanda de paciente, que é essa mesmo, que prefere, e tem aquele que o profissional, não que ele vai se misturar com as coisas, mas ele vai estar mais próximo, nessa empatia, então, o próprio paciente, ele acaba buscando, no momento em que ele está, o perfil daquele profissional que ele precisa naquele momento, e resolve algumas questões, e de repente tem outras questões para um outro momento que vai ser levado, mas olha o quanto isso traz um movimento bem diferente, né, então, eu vejo que na minha época, naquele processo que eu vivenciei, não foi tão produtivo quanto as terapias que eu fui fazendo depois, na sequência, mas eu fiquei um bom tempo na linha psicanalítica, e eu vejo que, para mim, eu me adaptei, não naquele funcionamento mais ortodoxo, mas, eu diria, nos que são hoje, porque, dentro da psicanálise, tem também vertentes diferentes, né, na condução, então, muitas vezes, também é o momento que a gente está vivenciando, né, a fase que a gente está vivendo, então, são momentos totalmente diferentes, mas, eu não sei se eu escapei do que você falou, é que eu peguei um link aí do que você tinha trazido, não, eu perguntei, Bé, não, ficou ótimo, eu acho que, eu concordo super com isso, a necessidade, e tem paciente que quer falar, 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 que, normalmente, é aquela mãe que ouve todo mundo, aquela pessoa que não tem voz para falar, às vezes, está num relacionamento que é um pouco mais abusivo que quer falar, e tem aqueles que querem só escutar, então, que pagam você para escutar o que você quer falar e não querem se abrir, então, essa coisa da empatia, do laço entre o terapeuta e o paciente é uma coisa que vai demorando para ser construído e que varia de acordo com o paciente, então, o que eu perguntei para você, Bé, é se existe aí a questão, para você falar um pouquinho da questão de fuga da terapia, né, então, fiz, trouxe aquela questão, o terapeuta pontuou uma coisa do eu, tem gente que bate a porta, vai embora mesmo, e tem gente que começa a desmarcar repetidamente, ah, não quero, e aí você arranja uma desculpa, meu trabalho, meu dinheiro, não consigo, meu filho, meu pai, meu cachorro, então, queria que você falasse quanto isso, né, se isso existe, qual a sua postura, né, quanto terapeuta, o que que você normalmente faz esses casos? Pode abrir. Sim, existem esses casos, sim, né, uma justificativa que não é plausível, mas, é, é o que ela usa como sendo uma justificativa, né, daquilo, eu preciso sair, então, me incomodou como a minha terapeuta abordou comigo determinado assunto, e eu não aceitei, não gostei, tem pacientes que vão, buscam até realmente se desprender da terapia, não concorda, né, não concorda com aquilo que o profissional falou, na reflexão que ele trouxe, né, pra ele pensar, mas ele vai buscando justificativas que são dele, né, não tenho o que dizer, mas que não são plausíveis no sentido, dentro daquilo que ocorreu no processo terapêutico, então, uma forma de sair trazendo justificativas, mas porque tá incomodando, porque eu não quero falar, eu não quero me aprofundar nesse assunto, isso é muito comum. Isso é muito legal a gente poder perceber, né, teve um outro caso que eu ouvi até de uma professora minha, que ela tinha base junguiana, e que ela contou de uma amiga dela, de uma profissional, e que a paciente foi, a paciente foi, tava em acompanhamento com ela, parecido com o seu caso, viu, Bé, e aí chegou um momento que ela trouxe a questão do abuso, e aí a terapeuta, no momento que a paciente trouxe o abuso, ela já conectou com o abuso que ela tinha sofrido, o mesmo tipo de abuso, com as mesmas palavras que a paciente trouxe, e no primeiro momento a terapeuta ouviu, ouviu isso, num segundo momento ela conversou com seus colegas e supervisores, porque a gente, pra atuar, a gente precisa ter um orientador pra discutir os casos, pra trocar, e na sessão seguinte ela virou pra paciente e falou, olha, eu, a sua questão ressoou muito no meu campo, mexeu muito comigo, eu conversei com a colega fulana, e eu vou te encaminhar pra ela, porque eu não posso te ajudar no seu problema, e quando ela me contou isso, ela contou em aula, essa professora, eu achei fantástico essa questão, né, porque quanto psicanalista e psicólogo eu acho, Bete, aí você pode trazer sua opinião daqui a pouco, que se a gente emociona em relação à questão do outro, se aquilo se identifica com a gente e está resolvido, a gente sabe como orientar, o que falar, mas se aquilo trouxe uma emoção de choro, e aquilo palpitou o teu coração, sabe, trouxe isso, o correto, o ético, é você encaminhar pra um profissional, não é vergonha nenhuma, e eu já vi, além desse caso, vários profissionais que fizeram isso, que fazem isso, da mesma forma, hoje eu atendo uma filha, o filho e a mãe, a filha como analista, né, e como arteterapeuta, o filho e a mãe como arteterapeuta apenas, e eu encaminhei a mãe e o filho pequenininho pra um outro terapeuta, porque eles precisam separar, então não dá pra eu fazer esse trabalho, confesso pra vocês que essa família eu gosto muito, e a família falou, ah, não, mas eu quero, insistiu, e eu falei, não, não posso, não posso, vai entrar em contrapartida com a terapia que eu já tô fazendo com a sua filha, e aí a gente vai trabalhando, então não é vergonha nenhuma, o terapeuta te encaminhar, e fiquem super tranquilos também, se vocês já ouviram isso, porque é uma fala comum, e que na minha percepção demonstra muita ética do profissional, né, Bé? Não sei se você poderia falar um pouquinho sobre isso. Sim, eu concordo com isso, isso realmente é ético, não dá, se ressoou e tá mexendo em você, tem que encaminhar, e ser transparente, realmente, explicar, e fazer o encaminhamento, não tem como continuar, porque isso em algum momento vai, a situação vai se agravando, então antes que isso ocorra, realmente tem que partir mesmo do profissional, e ser ético, transparente, isso pode acontecer com qualquer profissional, qualquer um da área, mas ficar atentos, tem que priorizar aquilo que dentro da nossa área, enquanto terapeuta, de uma forma geral, é ser responsável, comprometido dentro do que realmente manda a ética. E o que é interessante nisso, é você ser responsável com você também, então, eu bato muito na tecla dos meus alunos da terapia floral, ou do pessoal que de alguma forma tá vindo nesse viés da acupuntura, eu falo, você precisa se permitir vivenciar a técnica, então eu sou psicanalista, eu preciso ter uma psicanalista que me atenda pra poder trazer as minhas questões que são levantadas durante a terapia, com um paciente, porque existe sim uma fundamentação que os pacientes que chegam até você vão trazer questões que você já viveu, vão trazer histórias que você já ouviu, e aí você vai poder entender, se pôr no lugar do outro, imaginar na tua cabeça o que que ele tá trazendo, a fantasia, a história, e trazer a melhor tipo de intervenção pro paciente, então é algo bem interessante pra falar. Em relação a isso, mais uma pergunta que me fizeram quando eu trouxe a live, que depois é legal pra gente colocar também nessa gravação, é em relação ao psicólogo, se o psicólogo pode prescrever medicação, a psicanálise não pode, tá? Então a gente não pode indicar nenhum tipo de psicotrópico e nem falar pra você, né? Às vezes a pessoa tem lá o rivotril, o remédio, e fala, ah, eu tenho aqui, posso tomar? Não, eu não sou médica, eu não posso. A gente na integrativa traz o floral, outras coisas, mas quanto psicanalista, eu não posso recomendar medicações nenhuma. Pros animais, eu sou médica veterinária, poderia sim recomendar psicotrópico, ansiolítico, que podem ser usados em animais, mas eu particularmente escolho não seguir por esse caminho. E você, Bé, você pode responder essa pergunta quanto psicóloga? Sim, psicólogo, ele não tem como prescrever medicação nenhuma, isso é papel do médico. Não, não, isso não acontece, bom, eu tô falando por mim, né? Mas, é, é, isso não existe. Isso, de fato, o psicólogo, ele trabalha as questões comportamentais, de relacionamentos, de emoções, sentimentos, mas trazer aí um remédio, o remédio passar, prescrever, não, isso não é, quem faz, quem prescreve é o psiquiatra, o neurologista, né? que tem o acompanhamento, mas, aí é parte da área médica, não da, da psicologia e da psiquiatria. É, o que eu posso falar quanto médica veterinária, tá, gente, que estudei a fisiologia dos animais e um pouquinho da fisiologia dos humanos, é que os remédios, eles eliminam rapidamente o efeito, o sinal que você tá tendo. Claro que tem um tempo pra você se adaptar com o remédio, mas ele vai, no momento que você se adaptou, ele vai cessar aquele sinal, aquele sintoma que te incomoda, mas ele não vai averiguar a causa, qual foi a demanda, o que aconteceu na sua vida que causou aquilo. Então, na minha percepção, é fundamental o psiquiatra, o neuro, indicar uma terapia pra que o paciente possa lidar com aquilo e pra que o remédio seja ajustado e, às vezes, até depois de um tempo no acompanhamento, até, em alguns casos, possa até ser retirado, né, nesse trabalho conjunto. Eu não sei você, né, na tua percepção e tudo mais quanto psicóloga, se você tem contato com os neuros, com o psiquiatra, se você atende aos seus pacientes e entra, né, em contato com eles, mas é uma coisa muito legal. No meu processo, eu acho que eu tenho três, quatro pacientes que tomam psicotrópico, eu, Camila, tentei entrar em contato com eles e eu não obtive resposta. É claro que a gente precisa pensar que é médico de convênio, que tem uma demanda de muitos pacientes, que, às vezes, se perde mesmo. Assim como eu sou humana, eu também posso perder uma mensagem, já aconteceu, né? A gente não consegue tudo. Mas é uma coisa que, na minha percepção, é fundamental integrar tudo para a melhora daquele paciente. No seu ponto de vista, Beth, já aconteceu de você conversar? Como é que é? Sim, inclusive muito. Trabalhando com equipe, né, multidisciplinar, tanto da clínica que eu trabalhava, né, com sócia, e na área que eu estava atuando, então tinha muito próximo, o psiquiatra, o neurologista. Então, quando chegava o paciente para eles, eles acabavam encaminhando para a psicóloga e aí nós conversávamos, nós marcávamos reuniões, conversávamos sobre o caso. Então, as informações eram passadas e traziam um acompanhamento muito mais efetivo de ambas as áreas, estando unidas. O psiquiatra também, né, ele também era muito próximo no sentido aí de trocar informações, porque quando, porque tinha casos que eu tinha, eu acompanhava como psicóloga, mas a criança ela estava com acompanhamento com o neurologista. Então, precisava ter essa comunicação, até para também trazer a contribuição da psicologia para o médico, como estava interferindo em algumas situações, né, das emoções, dos sentimentos, de como uma criança trazia a sua fala, o seu comportamento, isso agregava muito. E isso, e muitas vezes nós fazíamos reuniões na escola juntos. Então, eu, neurologista, eu, enquanto psicóloga, nós tínhamos também um profissional com fono, então, sempre houve aí essa união entre os profissionais. na área particular, né, agora, na questão pública, o CAPES tem também, né, eu acho que tem todo esse trabalho, então, eu também já trabalhei no CAPES, então, existe um, uma interdisciplinariedade, né, os profissionais trabalhando juntos, então, existe, e eu acho importante, não dá para negar, a informação que o neurologista pode passar para a psicóloga e vice-versa, contribui muito, né, na condução do médico, inclusive com as medicações, a psicóloga com relação a direcionar, encaminhar aí o paciente numa linha que possa ser mais efetiva dentro do que o neurologista também está passando, essa união é importante. Muito legal, Bé, eu vou pôr a última pergunta que a gente está quase finalizando aqui a nossa partilha hoje, é uma pergunta que também me fizeram antes, as pessoas me trouxeram, que é, existe uma diferença, Bete, porque, ó, a psicanálise, o convênio não aceita, tá, gente, então, a gente é profissional liberal, o curso de psicanálise vai quase três anos, anos, né, então, a gente tem um outro tipo de formação, o psicólogo tem cinco anos, tem outro tipo de graduação, né, a psicanálise, ela entra como um tecnólogo, tem pós também psicanálise, mas de forma geral, pelo menos a que eu fiz entrou como tecnólogo, a Bete entra já como graduação, mas uma pergunta que me trouxeram, Bete, é se existe diferença do psicólogo que atende convênio e do psicólogo que atende particular, a nível de tempo, a nível de desenvolvimento, como você já caminhou das duas formas, então, se você puder falar sobre isso, eu acho que é legal. Eu já trabalhei também, há muito tempo atrás, né, pelo convênio, o tempo de atendimento é menor, né, hoje em dia tem o atendimento é meia hora e o atendimento de uma consulta particular é uma hora, não desmerecendo o profissional que atende, né, aí já é uma condição aí do próprio convênio, da clínica, do convênio, mas o profissional, ele pode ser um excelente profissional, mas ele acaba, às vezes, em algum momento da sua da sua vida profissional, ele acaba começando, talvez, né, com o convênio e depois vai trabalhando de uma maneira mais particular, mas interfere o tempo de terapia? Sim, eu, inclusive, tenho uma ex-paciente minha que ela, eu atendi ela mais novinha, criança, e depois ela queria dar um tempo na terapia, ela parou, e aí a mãe depois se eu procurar uma terapia para ela e foi pelo convênio, e o convênio ele atende meia hora, trinta minutos, e uma das questões que eu vejo é que quem faz pelo convênio traz aquela sensação de que meia hora ficou pouco, eu estou trazendo a fala de paciente, né, o quanto trinta minutos não é o suficiente, né, para levar aí, conduzir aí de repente o que a paciente está querendo trazer ou como a profissional vai conduzir, eu já vou falar mais pela própria paciente, porque isso eu escuto, já ouve a fala de paciente que estava fazendo pelo convênio, fica numa sensação de eu não concluí aquilo que eu podia ter concluído, não deu tempo, então eu vejo que aí eu não sei o quanto que é o movimento do próprio convênio, né, de uma questão de controlar o tempo, mas haveria necessidade de ser pelo menos cinquenta minutos. E quanto profissional, eu tenho uma paciente que é psicóloga, e o que ela me trouxe, Bé, é que é uma exigência do convênio que seja feito esse momento, e que pra ela é quase que desumano, porque muitas vezes não tem tempo de comer, de beber, e fica assim. Então tem profissionais que lidam super bem com essa coisa da massa, né, da quantidade, tem profissionais que não dá, tanto que ela saiu porque ela falou não, eu não consigo, e foi uma coisa que a incomodou. Então se você tá assistindo essa nossa live, se você é psicólogo, enfim, é legal pensar sobre isso e põe aí teu comentário, depois a gente acha bem legal de partilhar. Então queria agradecer, Bé, pelo seu aceite, pedir pra que você traga suas considerações finais, suas palavras aqui, o que você quer deixar, e lembrando que os contatos da Bete vão estar na descrição do vídeo, então se você precisar, ela vai estar à disposição, tanto presencial em São Bernardo, quanto online, né, Bé? Então conta pra eles e traz as suas percepções finais. Gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar podendo aí estar ao seu lado, conversando sobre realmente terapia, foi muito produtivo, eu vejo que as perguntas que foram realizadas aí serviu muito pras pessoas pessoas que estão assistindo ou que vão assistir, mas eu diria que isso é fundamental ter trazido essa conversa, eu acho que poderia ter mais oportunidades pra outras áreas também fazer e trazer esse mesmo movimento, né, até pra própria pessoa se perceber dentro de um contexto que às vezes é a primeira vez que vai buscar um terapeuta e não sabe como vai ser e o que deveria acontecer, mas buscar informações, eu acho que o que nós fizemos hoje aqui vai ser de grande valia de informação pras pessoas que têm alguns mitos, também percebem algumas verdades, mas vai auxiliar até no seu processo de escolha, né, buscar um profissional que tenha empatia, né, isso é fundamental, porque a empatia faz com que a pessoa, ou ao profissional, ele se coloque no lugar do outro, mas não se mistura com as questões da própria pessoa, né, então acaba tendo uma neutralidade e isso é fundamental pra que vocês se percebam e consigam ter um, uma condução dentro de uma terapia muito mais efetiva, né, que possa trazer aí um olhar com mais consciência dentro de uma busca e cada um vai ter a sua demanda, ser fato. Então, queria agradecer, Bel, o que eu gostaria de deixar aqui pra vocês é que terapia não é nada de louco, terapia não é ser fora da caixinha, terapia é você buscar melhorar, ser a melhor pessoa possível e se você sente no teu coração, busque seu terapeuta e como psicanalista e integrativa, sempre a indicação que eu dou e sempre que eu faço pra mim também, é que se você busca ser terapeuta floral, que você busca um terapeuta floral pra te atender, se você é psicólogo, um psicólogo, se você tem arte terapeuta, busca um arte terapeuta pra te atender, vive o processo pra que você consiga trazer o melhor pro paciente, pra aquele que te busca. Então, queria agradecer todos que estão ao vivo, a gente vai continuar conversando, agradecer a Beth de novo por ter aceito e estar ao meu lado, convidar vocês, semana que vem temos a Maria Celina, contos e encontros, fazendo um conto fantástico aqui pra vocês, convidar vocês pras lives de sábado que eu faço, Mulheres e Homens Luz, trazendo uma live mais descontraída via Instagram, convidar também pro nosso ambulatório de reiki, todas as terças-feiras, trazendo um tema e trazendo um envio de reiki, a gente tá aí com trabalho com os órgãos do sentido agora, e às sextas pela manhã que eu faço as histórias dos nossos irmãos animais. Então, convidar você pra que você faça parte aí desses trabalhos, coloca seu comentário, traz a tua experiência, que você precisar, os nossos contatos, eles estão aí na descrição do vídeo. Agradecer aqui ao vivo às minhas fiéis escudeiras, Maria Celina e Andréa Marangoni, que estão aqui no bastidor, estão aqui sempre firme e forte. Então, em breve teremos uma nova palestra da Andréa Marangoni, trazendo a constelação familiar como tema, a abertura dos nossos grupos. E Maria Celina, quem quiser conhecer essa flor do nosso canal do YouTube, já temos três partilhas dela de história, e semana que vem ela tá aqui, bonitinha, trazendo uma história, um conto brasileiro interpretado com todo o jeito da Celina dizer. Então, uma excelente noite, tarde e dia, e até a próxima partilha, se Deus quiser. Tchau, gente!